Ah, vamos lá, essa cor me lembrou muito o Alfred Up da MAC, né, vamos ver aqui, é a cor 17, tá vendo? É muito semelhante, aqui nem tanto, ele é um pouquinho mais fraco, o Alfred é bem mais intenso, mas assim, passa por ele legalzinho, nada que várias camadas não resolvam Próximo é o 19, parece assim um rubro da vida, mas bora lá, né? Liga a coisa Tá ok Esse é vermelho pra arrasar Quem ama vermelho, vai adorar esse aqui Gente, olha, ficando mais intenso a cor Ele é cremosinho, mas bem confortável Vamos lá pro 07, outro vermelho muito lindo Ele é meio rosa É Ele ficou meio rosa, né, ele é uma mistura de um rosa vermelho, né Tipo assim, quando tá muito tarde E aí eu quero assistir alguns vídeos no YouTube E aí eu acelero Boto assim pra ficar uns 2 segundos Isso, é a luminária dando tilt Ah, inferno Fica aí Outro vermelho é o 08 Ah, eu acho que agora a gente encontrou o vermelho, viu? Continuando por uma pausa aqui que a bateria andou danando as fraquezas Eu sei que eu não tô fazendo certo Que vai dar problema com a bateria, mas o que a gente não faz por um vídeo, né? Essa que eu tô usando é a 11 Ela é cintilante Tem algumas cores Tem algumas cores de batom Tem algumas cores que são cintilantes, algumas são mais Mas a cintilância eu acho bem forte Gente, a bateria já deu fraca de novo Esse é o 09, tá? Outro bato vermelho É um vermelho diferente Gostei, eu achei bem bonito Vamos para o próximo E o próximo será o 18 Acabei de escolher o meu preferido Tá tendo um boate aqui Acabei de escolher o meu preferido Que é o 18 Muito lindo Ele tá meio mais aberto assim, sabe, Renata? Mas aqui ele tá com linda Muito bonito E ele é mate Fica bem mais sequinho na boca Ó Muito, muito bonito É o meu preferido O 18 Eu espero que o batom esteja no meio passado Que eu tô passando aqui numa pressa Esse é o 20 Lembrando que ele não tá na ordem numérica Ele fica uma cor bem diferente Fica uma cor, um vermelho Bem diferente E bem bonito Ele também é mate Ok, o próximo vermelho é o 22 Ele fica um vermelho também bem bonito Acredito que no decorrer do vídeo Vocês vão ver mais a diferença entre um vermelho e o outro Eu já tô meio Comendo quase tudo igual Então O que eu posso falar é da textura Que ele é mais sequinho Ele não é cremoso Então cremoso quanto outras cores Outras cores Ok Foca em mim Isso Olha aí Eu devo tacar uma coisa ao redor Toda vermelha Tô meio que um contorno assim Me avermelhar Mas é porque já tem muito barco vermelho Vocês vão relevar isso Esse aqui é o 24 Não sei se vocês lembram Mas uma Diva 24 Muito semelhante ao Diva Aquele vermelho lindo Bem fechado Como eu disse Ele é mate Mas você pode deixar mais mate Tacando aquele poto translúcidozinho Ou um pó compacto por cima Tomando cuidado Pra não apagar muita coisa Não ficar uma camada muito grossa Mas Aí esse é o Diva Pra arrasar nas fotos E aí fazendo aquele contorno lindo Com batom bem bonitinho Que eu não tô fazendo Porque eu já tô cansada de tanto batom Ai 24 Gente do céu Vermelho que não acaba mais Esse é o 10 Muito bonito também E ele Eu tenho um bolzinho Não sei Como um pouquinho Tinha um que tinha cheiro de lápis De cera Mas ele foi o único Porque o resto tem um cheiro Um cheiro Um cheiro Um cheiro Bem legais Gente Para tudo Sabe aquela cor diferente É essa Me lembrou o Salon Lá no Clarem Algumas fotos que eu vi dele Sabe que eu não sei se é Acho que é Salon Não é o que diz É aquele marrom mesmo Café E uma cor bem diferente Sabe Marrom Chega deu Né Como eu disse Botando um poto nos outros Ele fica mais mate ainda Mas até o brilhinho dele Mas até o brilhinho dele é bonito Uma cor bem singelinha Assim Bem clarinha A minha assistente está trabalhando aqui Eu não sei se ela vai aparecer A cor 23 Bem natural também Ótimo para o dia a dia E ela fica bem confortável na boca Vai ter um bônus Um batom vinho Vinho? É É roxo Gente, até o heroine Parece muito peruinho Não sei se é por conta da cor Uma cor diferente E olha que batom roxo Para ter batom roxo legal É bem complicado Minha assistente Trabalhando Por conta da pigmentação Vai dando parada não Por conta da pigmentação E aí esse aqui Ele é legal A cobertura é legal A cor é legal Se você usar Ninguém vai achar Que não é o heroine da MAC Com certeza não Ó E é fiel também ó Na bala Só esperar dar um Dá a foca Marca aí Nicola A balinha E eu acredito também Que ele dure bastante Ó A balinha 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 Legenda Adriana Zanotto